Mas antes, vamos dar mais uma notícia e vamos falar do ex-ator de Malhação que vende cerveja nas ruas do Rio de Janeiro. O ex-ator de Malhação, Daniel Hertal, de 41 anos, tem trabalhado como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. Ele abriu um empreendimento e vende cervejas pelas ruas de Copacabana, na zona sul da cidade carioca. Com uma carrocinha com bebida alcoólica, o galã da Malhação de 2005 trabalhou na praia de Copacabana durante o Réveillon. Em sua rede social, ele mostra o trabalho nas ruas do Rio e diz o seguinte. É sobre empreender, botar a cara. Aqui não tem vítima nem herói. Ele usa o Instagram para divulgar o novo negócio, iniciado em dezembro. E falou o seguinte. Vendemos bem. Fiquei até as seis da manhã vendendo. O ator Mikael Borges, no ar como Jefinho Sem Vergonha e Fuzuê, comentou sobre o trabalho de Daniel, dizendo. Muito amor pelo seu corre, irmão. Trabalhos de Daniel na TV, né? Além da Malhação, ele atuou em novelas como Belíssima, Eterna Magia e Rock Story na Globo. O Daniel também esteve em produções da Record, como Bela a Feia, Rebelde, Milagres de Jesus, A Terra Prometida e Jezabel. E também participou da Dança dos Famosos em 2006. Leão, a gente fica nessa coisa de... Ai, nossa, está trabalhando. É o que ele falou, né? Está correndo atrás, está se esforçando. Que bom, né? De alguma maneira, ele está correndo atrás de fazer as coisas dele. De forma honesta, não há nada o que se envergonhar, né, Leão? Nada, olha, eu inclusive conheço, né, o Daniel Eertal. Acho que participei com ele de alguns programas do Gugu, que ele levava aqueles galãs da Globo e tal. E eu participei com ele algumas vezes. Se não estou enganado, ele é filho da atriz também, Beth Eertal. E eu venho falando há muito tempo sobre isso, né? Esse desmanche da Globo, porque a Globo construiu um império através dos artistas. Glória Menezes, Tarcísio Meira, Tony Ramos, Glória Pires, Regina Duarte, e vários que vieram de outras emissoras, já estrelas, né? A Excelsior lançou esse povo todo. E aí montou aquele castelo, né? E de repente esse castelo começou a ruir, a Globo começou a desmanchar tudo, não por pobreza, porque eu não aguento mais responder isso. Ai, a Globo está falindo. Não, a Globo não está falindo. A Globo só entrou num outro esquema de produção, onde ela só contrata as pessoas que ela precisa durante aquele tempo, e depois dispensa todo mundo. Não tem elenco fixo, o que era um desperdício em termos financeiros para ela, ficar pagando pessoas que não estavam trabalhando e tal. Enfim, a gente entende, só que é uma grande sacanagem, porque todo esse império foi construído em cima desses nomes, desses atores, né? E de repente sai todo mundo, tchau, muito obrigado, valeu. Espero que saiam todos muito bem remunerados por isso. Infelizmente a nossa lei hoje não protege os artistas. Então tem que trabalhar, né? Porque os boletos continuam chegando, né? Então seja vendendo coco, seja vendendo água, seja vendendo o que for, né? O importante é poder pagar os boletos e sobreviver. E eu acho que isso que está acontecendo, com grande parte, eu sempre falo assim, não, porque até os grandes, né? Os Fagundes, os Tony Ramos, as Glórias Pires, né? Esses estão valendo de sempre, em qualquer lugar. Mas e aqueles que não ficaram tão famosos, ou que não eram do primeiríssimo time e tal, como é que vão sobreviver? A gente vinha falando isso faz tempo, quem me acompanha sabe disso. E agora a gente está vendo o resultado aí. Alguns, infelizmente, não aguentam, porque além da grana tem a questão da vaidade, tem a questão, né? De ser da... As pessoas falavam assim, eu sou da Globo. Tem um apresentador aqui de São Paulo, que uma vez eu estava apresentando um prêmio, só para vocês terem uma ideia de como essa coisa da Globo era importante para eles. e eu li na ficha, assim, tal, da TV Cultura. Aí ele arrancou o microfone, eu estava no palco, ele foi na beira do palco, puxou o fio do microfone, arrancou o microfone da minha mão e disse assim, eu continuo na Rede Globo de televisão. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como isso tem um significado para eles. E agora, que alguns não suportaram, sucumbiram, caírem em drogas, caírem em bebidas, e outros, né? Estão aí trabalhando heroicamente, de um jeito bacana, honesto. Então, parabéns, parabéns. Ele falou assim, aqui não tem vítima, nem herói. Eu acho que tem herói, sim, porque isso é heroísmo. Parabéns. Temos heróis. Exatamente. Olha, vamos...